Fala Dev, beleza? Mike Brito na área, passando aqui, olha, pra deixar uma ideia. Não vai ser tão rápida como sempre, tá? Eu poderia fazê-la ficar super rápido, só mostrar pra vocês, porque é muito simples. Mas deixa eu explicar, eu quero fazer com você desde o zero, pra que algumas coisas que eu mostro aqui possam fazer mais sentido pra você. Sabe esse comportamento assim, ó? Quando a gente clica num link de um menu, né? E ele move essa página de uma maneira suave, né? Essa técnica é chamada de Smooth Scroll. Então, eu tava tentando fazê-la com JavaScript, com uma complexidade tamanha, e o negócio é muito simples, galera. Com HTML é muito simples. Igual eu falei, eu poderia te entregar isso agora, mas eu vou te entregar isso no final do vídeo, porque eu quero construir essa interfacezinha pequena aqui com você, tá bom? Eu quero fazer isso daqui do zero com você, mas assim, não se prenda muito a detalhes, a gente só vai se divertir um pouquinho aqui, tá bom? Então deixa eu tirar aqui, deixa eu apagar esse cara aqui, não temos nada de JavaScript, vai ser só HTML e CSS puro. Isso já é a coisa mais legal que existe. Então, olha, você viu ali que eu tinha uma navegação, tá? Um nave. Dentro do nave nós tínhamos um L, dentro do L nós tínhamos um LI, né? Vezes três, a gente tinha três LIs. Dentro de cada um deles a gente tinha um elemento A. Cada um desses elementos A tinha um HF, e seus HFs tinham ali uma hashtag com alguma coisa, tá bom? Então, quando eu faço isso aqui, e dou aqui, ó, o Amity, apareceu aqui pra mim, Amity Abbreviation, tá? Então, no VS Code, na hora que você fizer isso, dá um Enter, e aí vai aparecer aí pra você. Temos ali uma seção, vamos chamar de sobre, vamos chamar de serviços, serviços e contato. Contato, beleza? Então, aqui cada um delas tem que ter um, uma, esse hiperlink que a gente fala, só que aqui é uma âncora, né? Então, ele vai ancorar para uma seção chamada sobre, ele vai ancorar para uma seção chamada serviços, serviços nesse caso, e vai ancorar para uma seção chamada contato, beleza? Aí a gente precisa criar essas seções. Dentro do main, eu vou criar três seções, section vezes três, tá bom? Então, deixa eu ver se dá para funcionar assim, acho que dá. Cada uma delas vai ter um ID, eu vou colocar como sobre agora e vou dar um Enter. Aí, esse daqui é o sobre, esse aqui é o serviços, e esse aqui é o contato, beleza? Aí a gente coloca aqui contato, e a gente coloca aqui servicos, servicos, servicos. Beleza, ó, percebe que cada um deles, ó, né, sobre é uma âncora para vir para essa seção. Então, serviços é uma âncora para vir nessa seção, contato, uma âncora para vir nessa seção. Nesse caso, não está mexendo a minha página, porque está tudo numa página só, beleza? Está tudo assim, tudo na visualização do meu viewport, né, do meu dispositivo. Então, supondo que esse aqui seja o meu dispositivo. Bom, vamos começar algumas configurações, então. Primeiro, vamos fazer com que essa seção, section, elas tenham aqui todas, uma mínima altura aqui de um, sem viewport height. Então, pega tudo que você está vendo na tela e coloca eles assim, ó, está vendo? Um abaixo do outro. Então, na hora que eu começar a minha rolagem, eles estão ali ocupando todo esse espaço. Caso eu queira brincar um pouquinho aqui de cor, vamos pegar aqui o sobre, por exemplo. Vamos colocar uma cor de fundo. Background color. O que você tem de opção aqui para mim? Vou botar essa opção. Vamos copiar esse mesmo cara. E ao invés do sobre, vamos colocar no Cervicos. Deixa eu ver aqui se tem de opção para mim. Então, isso aqui já é ferramenta padrão também do VSCode, se você quiser aproveitar essa ideia. E nós temos a opção ali, contato. Tá bom? Contato também, vamos mudar uma cor aqui. Beleza, só para a gente ter cores diferentes. Aí, sempre que eu clicar, dá para ver que ele está mudando, né? Vamos tirar essas margens laterais, né? Isso aqui é padrão do navegador. Então, a gente usa o seletor universal para tirar de todos os elementos HTML. Então, a gente usa isso como se fosse um reset de margem, por exemplo. Todos eles vão perder margem agora. Tá bom? Vamos entrar aqui nesse nav, o L. E vamos tirar o estilo da lista. List style. None. Espera, está difícil aqui. Meus dedinhos sempre pulam bastante. List style. None. E aí, beleza. Vamos colocar um display grid. Ou melhor, display flex. Tudo bem? Poderia ser grid também, mas não faz. Vamos colocar o display flex. Ele vai colocar um elemento ao lado do outro. Vamos colocar aqui um gap de uns dois RAM. Para ele ter um espacinho entre eles. Está ótimo. Está o suficiente. Dentro dos elementos... Ah, vamos fazer mais coisa aqui. Eu quero fazer com que ele fique fixo, tá? Toda vez que eu clicar, ele mantém a sua posição. Então, o seu posicionamento na tela seja fixo, tá bom? Posicionamento na tela fixo. Quando eu fiz isso, o que acontece? Ele não tem cor, não tem background, não tem nada. E ele sobe para uma camada acima, né? Então, imagina uma... Pilhas de papel, né? Um papel em cima do outro, tá? Um papel em cima do outro. Quando eu coloco um position fixed no meu elemento, ele estava na mesma linha, no mesmo nível dos outros elementos. Quando eu coloco o fixed, ele sobe um nível e fica... Os outros elementos até ficam embaixo dele. Então, significa que nesse momento, esse menu está acima e esse sobre está embaixo. E a gente tem como ver isso colocando um background color. Vamos colocar o white. Aí você vai ver que o sobre vai sumir, né? Aquele sobre ali da seção sumiu. Então, o que eu poderia fazer aqui, né? Em cada uma dessas seções, primeiro de tudo, eu vou colocar aqui uma altura nesse cara. Uma altura de 2 RAM, tá? E aqui eu vou colocar um padding top de 3 RAM. Para ele dar a altura do menu e mais um REM, tá bom? E aí você percebeu que o posicionamento fixo, ele deu uma cortada no elemento. Então, eu posso pegar aqui e o meu width fazê-lo com que ele complete toda a tela ali, tá? E como eu tenho flex, eu quero alinhar esses carinhas bem ao meio dessa caixa, né? Então, imagina aqui comigo que isso aqui é uma caixa que tem aqui no topo e o fundo. E eu quero alinhar ela bem ao meio aqui, tá? Todos esses elementos ao meio. Ou seja, no eixo Y, eu quero fazer esse alinhamento bacana nela. Então, eu aperto aqui um Align Items Center, tá bom? E ele vai dar certo ali. Show de bola? Aqui, acho que minha ferramenta começou a dar pau aqui. Beleza, não tem problema. Show de bola? Então, na hora que eu faço isso aqui, ó, ele muda a seção certinho, tá? Aí, outros pequenos detalhes e ajustes a gente pode ir mexendo. Se a gente quiser, por exemplo, colocar aqui um box, shadow. Vamos colocar aqui 0 pixels, 2 pixels, 4 pixels, RGB alpha. RGB alpha de 0, 0, 0, 0, 0.1. Ele vai ficar uma sombrinha aqui, assim, ó. Tá vendo? Uma sombrinha nesse menu. Aí, bom, pequenos detalhes e perfumarias fica ao seu dispor aí, tá? Agora vem a cereja do bolo. Eu fazia isso com JavaScript, né? Eu tinha que fazer essa rolagem. Eu queria que ele mudasse a seção de uma maneira suave. É isso, tá? O vídeo aqui, ó. O motivo do vídeo é isso aqui, ó. HTML. Scroll Behavior Smooth. Acabou. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Por isso que eu falei. O vídeo poderia ser de 30 segundos, né? Mas eu queria montar tudo isso com você. E agora a gente vai ver se isso funciona em todos os outros browsers, tá? Scroll Behavior, que a gente vai precisar fazer. Eu posso vir no MDN, na documentação. Ou posso vir no caniuse.com. E verificar aqui, ó. Propriedades ou elementos que eu posso ver se tá funcionando já nos meus navegadores. Então, o Scroll Behavior, tá? Ele é um carinha que funciona no Firefox, no Chrome. Tudo que tá verdinho funciona. No Edge. Mas no Safari ele não funciona. No iOS, o Safari do iOS não funciona. Tá? Então, eu precisaria, com certeza, fazer alguma coisa com JavaScript se eu quisesse que ele funcione. Tem um partial support aqui via Scroll into View. Esse daqui é o que eu tava usando pra fazer com JavaScript, tá? Deixa eu ver se ele tem mais alguma... Supporting Safari View Scrolling Experimental Features. Então, se eu usar no meu Safari, ele tá falando aqui. Se no meu Safari eu usar Experimental Features flag, né? Ou seja, habilitar as features experimentais, eu consigo fazer funcionar no Safari. Mas o meu cliente nunca vai saber disso. Ele nunca vai habilitar isso. Então, se eu quero fazer isso de uma maneira profissional, pra que funcione nesses outros dispositivos, é essa rolagem suave, nesses outros navegadores, eu vou precisar fazer com JavaScript, tá? E aqui tem a documentação dele, caso você queira dar uma olhada. Eu acho que nessa documentação fica mais simples de se entender como usar ele, mas na verdade é a opção Auto que já tá nele e o Smooth que faz ele ficar bem suave. E tem praticamente o mesmo exemplo que eu mostrei pra vocês aqui. Deixa eu ver. É, praticamente o mesmo exemplo, tá? E aqui eu acho até mais fácil de ver as possibilidades, né? As adaptações. Tá funcionando ou não? Acho que o jeito de ler aqui é legal, ó, o verdinho full suporte, xzinho não tem suporte. Então, se você usa Internet Explorer, uma pena, não vai dar pra funcionar, tá? E no Safari OS, Safari também não funciona. Mas, ficou a grande dica aqui, eu espero que tenha feito sentido pra vocês aí. E um abração do Micão, se você tá gostando do conteúdo, pô, lembra aí, se inscreve no canal, deixa, sei lá, seu comentário, o que você gostaria de ver por aqui, deixar o seu like. Valeu, valeu. Eu só passei bem rápido mesmo pra gente deixar essa ideia aqui, tá bom? Um abração.